O setor de maternidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi fechado hoje para reformas. A emergência obstétrica vai atender apenas casos de urgência. As obras devem durar até o dia 12 de agosto. Até lá, a direção do hospital orienta as gestantes que procurem outras instituições. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai aumentar o número de estudantes cotistas avançando em um processo previsto em lei e que abre espaço para jovens de famílias com a renda de até um salário mínimo e meio per capita. Já em 2016, o percentual chegará a metade dos alunos da URGS. Já no próximo vestibular da URGS, o sistema de reserva de cotas, que atualmente é de 30%, passa para 40%. Até 2016, todas as universidades federais devem garantir 50% das vagas para estudantes egressos de escolas públicas, pretos, pardos ou indígenas e com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio. Eu acho que os alunos negros têm que ter um incentivo para entrar aqui na universidade porque já havendo, nós não conseguimos ver uma igualdade entre alunos brancos e negros. Então eu sou a favor do sistema de cotas, acho que isso aí vai trazer os alunos, não só os negros, os alunos de escola pública para a Universidade Federal. Cotas são importantes principalmente para os alunos de escola pública porque a gente não teve tanta oportunidade de estudar como os alunos de escola particular porque, obviamente, as aulas deles são muito mais completas do que quem teve aula em escola pública. A avaliação da universidade é positiva e de que o sistema favorece a diversidade. Representa a resposta que a universidade dá a uma demanda social evidente, instalada. O sistema de vestibular, sem o atributo demográfico, fazia com que nós não tivéssemos estudantes dentro desse perfil. Então hoje se continua fazendo uma seleção de mérito porque aqueles estudantes que se classificam mais bem dentro de cada cota são os que ingressam. Mas associada a essa classificação pelo mérito nos exames de seleção, a gente tem um atributo demográfico que traz para dentro da universidade a diversidade da população brasileira. E na Universidade Federal de Santa Maria, a substituição do vestibular pelo sistema de seleção unificada, o SISU, segue dependendo de decisões judiciais. No entanto, o reitor Paulo Burman garantiu que a instituição tem condições de aplicar as provas em dezembro caso seja mantida a decisão do Tribunal Federal da 4ª Região que obriga a realização do vestibular. A universidade deve apresentar até sexta-feira um recurso para poder selecionar, por meio do SISU, os novos alunos de 2015. E as agências FGTACINE da Capital estão oferecendo 180 vagas em 10 cursos gratuitos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Os cursos são para trabalhadores empregados e desempregados com idade a partir de 16 anos. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para operadores de telemarketing, de acabamento editorial e novos cursos alinhados à realidade do mercado de trabalho. Como o mercado é dinâmico, a oferta de qualificação profissional tem que estar acompanhando essa realidade. Então, são três novos cursos, dentre esses dez, tem três novidades. Língua Brasileira de Sinais Básica, Sommelier, que lida no ramo de bebidas, e Produção Artística, Cultural e Designer, o Aderecista. Profissionais desempregados pela segunda vez em 10 anos têm prioridade na execução. As pessoas com deficiência terão prioridade, assim como tem qualquer outro serviço oferecido pela FGTAS, têm prioridade no preenchimento dessas vagas. Se tiverem 200 pessoas procurando, se inscrevendo para esses cursos, nas 180 vagas, certamente aqueles que são pessoas com deficiência serão priorizados e terão acesso a essas vagas. As inscrições podem ser feitas na capital, nas agências do FGTAS CINE, e interessados devem levar a carteira de trabalho. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados. Mais informações no endereço eletrônico www.fgtas.gov.br. E neste ano, a prestação de contas à Justiça Eleitoral por parte dos candidatos e dos partidos será mais rigorosa. Uma nova resolução, publicada em março, incluiu a necessidade de um contador para assinar a prestação de contas. Para este advogado especialista em contas eleitorais, a nova resolução deve garantir mais transparência no processo de prestação de contas do candidato, além de qualificar ainda mais o processo eleitoral. Os partidos políticos já eram obrigados a ter uma contabilidade estilo tradicional e devidamente registrada e assinada pelos seus profissionais, contadores ou técnicos. A partir deste ano, a decampanha com a prestação de contas eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos precisa também ser assinada por um profissional da contabilidade. Com a intervenção do técnico em contabilidade ou do contador, a tendência é de que erros antes considerados comuns na prestação de contas sejam evitados. Fundamentalmente de documentação, que havia muitas coisas assim de... Por exemplo, pessoa jurídica não emite recibo, pessoa jurídica emite nota fiscal, salvo exceções que são associações de bairro e tal, que não tem nota fiscal. Mas isso era uma coisa muito comum que ocorria. Recibos de prestação de serviço. Não, tem que haver previdência no caso dos comitês eleitorais. Há obrigações acessórias que precisam ser cumpridas disso. E isso o profissional da contabilidade é que é o qualificado para fazer essa assessoria. Guélio é técnico em contabilidade há 34 anos e já assessorou pelo menos quatro grandes partidos políticos na prestação de contas. Ele dá o seu parecer sobre a nova resolução. Ela vai ser uma prestação de contas que difere pouco das outras. Ele apenas terá a documentação correta, que tem que ter justificativa tudo, porque a contabilidade é uma ciência exata. E durante a campanha, os candidatos terão que entregar duas prestações de contas parciais, entre os dias 28 de julho e 2 de agosto e entre 28 de agosto e 2 de setembro. A prestação final deve ser entregue até o dia 4 de novembro. E assista no próximo bloco. Policiamento em Novo Hamburgo ganha reforço no combate à violência contra a mulher. Policiamento em Novo Hamburgo ganha reforço no combate à violência contra a mulher.